E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo Você sabe o que é empreendedorismo? É mais ou menos Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Não! Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora Bom pessoal, empreendedorismo é o processo de implementar novos negócios Ou mudanças em empresas já existentes É um termo pra lá de usada aí no ambiente empresarial Muitas vezes está relacionado com a criação de novas empresas Ou a criação de novos produtos para o mercado E normalmente envolve riscos e mais riscos e mais riscos e inovação Como exemplo de empreendedores eu poderia citar Bill Gates e Steve Jobs Esses dois aí são considerados empreendedores por terem inovado no ramo da tecnologia O Bill Gates criou o Windows O Steve Jobs criou aí a Apple e todos os seus produtos O empreendedorismo está muito relacionado com a questão de inovação Na qual tem determinado objetivo de se criar algo dentro do setor ou produzir algo novo Diversas startups, por exemplo, se inovam dentro de um setor existente Uma grande startup hoje que teve inovações dentro de um setor existente É a Uber, que deu novas possibilidades aí no mercado dos táxis Então vamos começar o vídeo de hoje falando aí sobre o empreendedorismo como ciência econômica As escolas clássica, neoclássica e keynesiana de economia Em geral, o dito mainstream econômico Dificilmente tratam da existência do empreendedor E isso se dá por conta do fato de que essas escolas de pensamento econômico Tendem de acordo aí com o Bloch, Bernhardt e Wood Ao usar o chamado modelo de equilíbrio geral No qual as empresas estão inseridas num modelo de competição perfeita Caracterizada aí por homogeneidade dos produtos e serviços Tamanho reduzido das empresas de maneira a serem incapazes de influenciar os preços de mercado E informação completa e disponível para todos os participantes do mercado Nesse tipo de ambiente, não tem espaço para mudança, para inovação E assim não tem espaço para o empreendedor aí Segundo os autores das economias clássicas Se o modelo neoclássico de competição perfeita Fosse uma explicação correta da realidade Ou se fosse mesmo próximo disso Não haveria necessidade de propaganda, marketing E não haveria necessidade de nada disso aí Ou de nenhuma outra instituição que lida com a falta de conhecimento Sobre produtos ou serviços por parte de produtores ou consumidores Apesar disso, e de certa maneira algo controverso É sábado aí que o papel do empreendedor de criar e implementar inovação Está no centro de qualquer tipo de modelo econômico que funcione bem a longo prazo Como já dizia Schumpeter lá no ano de 1942 Ele é o agente responsável pela destruição criativa E portanto pelo interminável fluxo de novidades E mudanças oferecidas pelas empresas aos consumidores do mercado Uma das únicas escolas de economia que de fato estuda o empreendedor É a escola austríaca Até por isso eu gosto bastante da escola austríaca Nela o empreendedor é considerado o centro da atividade econômica E o agente da mudança Na economia, segundo a tradição austríaca Tudo começa com o valor subjetivo Não importa o que as empresas pensam sobre seus produtos Só os consumidores é que vão apontar o valor dos produtos E vão pagar por eles de acordo com o valor percebido Conceito este muito ligado à democracia do mercado Como defendia Mrs. Peterson em 2005 E como defende Hunt em 2002 Eles dizem que valor é a soma de todos os benefícios Que os consumidores percebem que irão receber Se eles aceitarem uma oferta específica no mercado É a subjetividade do valor Que faz com que uma vasta gama de produtos e serviços Esteja disponível numa economia de livre mercado Produtos estes provenientes de mais diferentes companhias Os nichos emergem E as empresas se apoiam nas inovações Para descobrir e especialmente criar novos mercados E o conceito de empreendedorismo Foi popularizado pelo economista Joseph Schumpeter No ano de 1945 Com a base de sua teoria da destruição criativa Segundo Schumpeter O empreendedor é alguém versátil Que possui as habilidades técnicas Para poder saber produzir E também ele é capitalista Que consegue reunir recursos financeiros Organizar as operações internas E realizar as vendas da sua empresa De fato Schumpeter chegou a escrever Que a medida para uma sociedade ser considerada capitalista É saber se ela confia seu processo econômico Ao homem de negócios privado Mais tarde no ano de 1967 Com Kenneth Knight em 1970 E com Peter Drucker Foi introduzido ao empreendedorismo A ideia da necessidade de arriscar em algum negócio Para poder montar uma organização Já no ano de 1985 Com G. Ford Pichot III Foi introduzido o conceito de intraempreendedor Ou seja Uma pessoa empreendedora Mas que trabalha dentro de uma organização Para Frank no ano de 1967 E Peter Drucker em 1970 O empreendedorismo Ele se refere a assumir riscos Schumpeter ainda dizia mais E ele ampliava o conceito Afirmando que o empreendedor É a pessoa que destrói a ordem econômica existente Graças à introdução no mercado de novos produtos e serviços Pela criação de novas formas de gestão Ou pela exploração de novos recursos Materiais e tecnologia Assim os empreendedores não são simplesmente Provedores de mercadorias ou de serviços Mas são também fontes de energia Que assumem riscos em uma economia Em constante transformação e crescimento O empreendedor Ele depende intelectualmente Da valoração subjetiva Como já dizia Hunt em 2002 Quando ele defende que Em virtude da fragmentação nos gostos dos consumidores E em virtude da constante mudança nesses gostos É muito raro ver alguma indústria Com oferta de fato homogêneas Já que a maioria das indústrias Sofre com muita fragmentação O que por si só Abre as portas para a inovação Sobre responsabilidade que é do empreendedor A competição é como um processo de descoberta Faz com que as empresas aprendam pouco a pouco O que agrada e o que não agrada ao consumidor Klein já dizia em 2008 Seguindo a visão de Cantillon Knight Mises Do empreendedorismo como julgamento E aponta que oportunidades também são subjetivas E existem apenas na mente de quem decide Daí se pode inferir que a visão de Kisner Em 1939 do empreendedor Como a lei de mota para oportunidades É incompleta Nem todas as oportunidades existem Para serem descobertas Na palavra de Billund O empreendedor na verdade Ele imagina oportunidades E dependendo do seu julgamento E do cálculo econômico de preços futuros antecipados Ele escolhe agir para tentar transformar Em realidade o lucro anteriormente imaginado E para inovar O empreendedor precisa de recursos Esses estão espalhados aí na economia E podem até mesmo não existir perfeitamente ainda É também papel do empreendedor Agir para poder alocar todos os recursos necessários De forma a buscar os resultados desejados Uma das definições mais aceitas hoje em dia É dada pelo estudioso Robert Richrich Em seu livro Empreendedorismo Segundo ele Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente Com valor Dedicando tempo e esforço necessários Assumindo também os riscos financeiros Psicológicos e sociais Correspondentes E também recebendo as consequentes recompensas Da satisfação econômica e pessoal Tá Léo Mas qual a definição de empreendedorismo? Empreendedorismo é o principal fator De desenvolvimento econômico e social de um país O papel do empreendedor é identificar oportunidades E agarrar essas oportunidades Também é de buscar os recursos Para poder transformar em um negócio lucrativo Lá no ano de 1993 Regina Silvia Pacheco Faz um dos primeiros usos da palavra Empreendedorismo na língua portuguesa Se referindo às novas estratégias econômicas adotadas Até então em cidades estrangeiras O empreendedor tem como característica básica O espírito criativo e também é pesquisador Ele está constantemente buscando novos caminhos E novas soluções Sempre tendo em vista as necessidades das pessoas A essência do empresário de sucesso É a busca de novos negócios e oportunidades Além da preocupação com a melhoria do produto Mário Manhães Moço Porém volta a definição original de empreendedor Do grego que diz condutor Mostrando que o empreendedorismo Tem mais chances de sucesso por meio do empresarismo Isso quer dizer, não basta o gosto por assumir riscos É importante um comportamento de empresário Que organiza, planeja e estuda profundamente o assunto Para ter uma atividade com sucesso consistente Por isso ele distingue empreendedorismo de empresarismo E afirma que a mistura é mais saudável e promissora Pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos Mostram que o sucesso nos negócios Depende principalmente de nossos próprios comportamentos Características e atitudes E não tanto do conhecimento técnico de gestão Quanto se imaginava até pouco tempo atrás No Brasil apenas 14% dos empreendedores Tem formação superior E 30% se quer concluir o ensino fundamental Enquanto que nos países desenvolvidos 58% dos empreendedores possuem formação superior Quanto mais alto for o nível de escolaridade de um país Maior será a proporção de empreendedorismo por oportunidade E de acordo com os dados da Global Entrepreneurship Monitor Em 2011 O Brasil tinha 27 milhões de adultos entre 18 e 64 anos Que já possuíam ou estavam começando seu próprio negócio O que representa um empreendedor a cada 4 adultos brasileiros Esses dados levaram o Brasil a uma posição destacada De terceiro país mais empreendedor Dentre os 54 países estudados Outro dado interessante encontrado pelo IPEA Uma agência do governo É que 37 milhões de trabalhos no Brasil Estavam associados a negócios acima de 10 funcionários Então é isso pessoal Esse é o empreendedorismo No próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de empreendedores Não perca isso por nada Então já inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV Aqui a linguagem dos negócios nunca foi tão simples No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado Quem assistiu o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois se Deus não somos ninguém Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo em todas as redes sociais E até a próxima Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo Videocal e sincera Agora vamos nos ajudar Tchau, tchau.